Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um resumo, e esse aqui promete, hein, na minha opinião, é um dos melhores que já fizemos até o momento. Então bora hypar esse vídeo o máximo que puderem. E lembrando que criamos um servidor no Discord, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, então bora pro resumo. A história começa com um cenário tranquilo, sob um céu azul e ensolarado. Em seguida, somos levados a um hospital moderno. Nesse ambiente, encontramos o protagonista, onde uma mulher o cumprimenta. Apesar de o receberem de forma educada, Baek responde de forma um pouco distraída enquanto caminha. Quando ele está de costas, alguém pergunta a ele se está fazendo rondas. Então ele bufa e diz que não, que está indo para o escritório do diretor. Logo, a narrativa mostra quem é realmente o professor Baek. Um médico prodígio, que já havia se tornado professor de uma faculdade de medicina ainda em seus 30 e poucos anos. Ele não é apenas brilhante em termos intelectuais, mas também possui um porte físico impressionante, o que o torna uma figura notável em qualquer lugar que vá. Voltamos para a realidade e enquanto está pressionando o botão, ele pergunta a alguém se está dizendo para ele ir a um encontro às cegas. Se olhando no espelho, o professor Baek está claramente desconfortável. Ele está pensando que está muito ocupado para se envolver em um relacionamento, e tenta bolar uma maneira de recusar mais um encontro às cegas. Logo depois, ele vai para o escritório do diretor do hospital, onde é recebido com um sorriso largo do diretor, que pede desculpas por chamá-lo em um momento de tanto trabalho. Baek bufa olhando para o lado e diz que está tudo bem, mas ele claramente não está empolgado com a situação. Ele até pensa que seria melhor se tivesse algo mais em sua agenda, o que mostra o quanto ele está exausto dessas interações sociais forçadas. O diretor começa a esfregar as mãos de maneira ansiosa, e Baek logo reconhece esse gesto, lembrando que ele fez o mesmo quando sugeriu uma partida de golfe nos feriados. Só que desta vez, a situação parece mais séria, suas mãos estão se movendo duas vezes mais rápido. O diretor olha para o lado e diz que o presidente do conselho pediu uma visita à casa dele, e além disso, quer apresentar uma moça ao Baek. Imediatamente, Baek entende o tamanho da cilada. Ele começa a suar, pois tem que fazer duas tarefas de uma vez, sendo atender a um superior e ser empurrado para mais um encontro às cegas. Baek olha para o lado percebendo que, com o envolvimento do presidente do conselho, ele não tem como recusar. O professor Baek começa a pensar sobre o presidente do hospital, pois ele é um homem de muita influência, não apenas no hospital, mas em todo o país. Ele é admirado como um modelo de empresário na Coreia do Sul. Baek olha para o lado e pensa que ele é o tipo de pessoa que, se te pede para ir até ele, não tem como dizer não. Sabendo disso, Baek entende que sua visita ao presidente é inevitável. O diretor do hospital, tentando se mostrar prestativo, já preparou uma mala com os remédios solicitados pelo presidente, deixando Baek com poucas opções além de aceitar. Quando Baek pergunta quando ele deveria ir, a resposta é dada com um sorriso largo que é agora. Um tempo se passa e mostra Baek parado em frente à enorme casa do presidente, uma mansão gigante. Ele bufa novamente observando o local e reflete sobre como ganhar a vida não é nada fácil, principalmente quando envolve lidar com pessoas tão poderosas. Ele entra na casa e anda pelo corredor. Baek nota que o interior é bem mais simples do que ele esperava, sendo bem sombrio. Isso faz se perguntar se está visitando uma casa mal-assombrada. Enquanto ele caminha pelo corredor, completamente distraído, alguém chama o seu nome e ele toma um susto. Baek olha para o interfone e uma voz diz que basta ele seguir pelo corredor e entrar na sala, o que faz ele se perguntar se era o presidente. Quando Baek finalmente entra na sala, ele se depara com o presidente sentado em uma grande biblioteca, rodeado de livros, em um ambiente bastante formal e tradicional. O presidente o cumprimenta com um leve sorriso e diz que já faz um tempo desde que se viram. Logo vemos Baek sentado na frente dele e respondendo que sim, faz muito tempo desde a última vez. Enquanto isso, Baek reflete que o presidente sempre foi gentil com ele. Ele se lembra de quando ainda era residente, teve a chance de tratar a secretária do presidente. E isso aparentemente deixou uma boa impressão, ao ponto de ele ser recomendado diretamente ao presidente. Aquele tratamento o colocou sob os holofotes e começou a abrir portas para ele. Enquanto o presidente olha para o protagonista, Baek olha para o lado dizendo que é óbvio que o tratamento foi surpreendente. Afinal, foi ele quem tratou e isso foi uma obra de arte pura. Logo, o presidente levanta o braço e pede um favor médico. Ele pede que Baek cheque sua pressão arterial. E Baek prontamente concorda. Baek verifica a pressão arterial do presidente, o que é algo bem simples para ele. Ele mesmo pensa que é como usar uma joia preciosa para uma coisa trivial. Mas mantém a postura profissional. O presidente só faz um comentário descontraído, dizendo que está em boa forma por causa de sua prática de futebol. No entanto, Baek começa a suspeitar que essa visita é apenas um pretexto para algo mais. Possivelmente um encontro às cegas. Então, o presidente muda de assunto, perguntando se Baek tem interesse em antiguidades, enquanto exibe uma chaleira antiga. Em seguida, o presidente mostra uma pintura antiga e pergunta como essa pintura parece para ele. Baek, olhando sem entender, admite que não sabe muito sobre a antiguidade. O presidente então coloca o dedo na pintura e pergunta quem são essas duas pessoas. Mas o protagonista responde que não sabe. O presidente olha sério para ele e pergunta se ele não acha uma bela pintura. Baek olha para baixo pensativo e logo coloca a mão na obra, dizendo que sente que já viu isso muitas vezes em algum lugar. O presidente faz um movimento com as mãos e diz que algo parece ter um duplo sentido, como se ele soubesse de algo que Baek ainda não compreendesse totalmente. Baek parece confuso e intrigado com o que está acontecendo, pois algo começa a brilhar na sua frente. De repente, algo estranho acontece. Baek é jogado para trás e arregala o olho. Baek vê a boca do presidente se mexendo. Como se estivesse dizendo algo importante. Mas ele não entende com clareza o que o presidente queria dizer. Tudo ao redor dele se torna confuso, distorcido, como se ele estivesse perdendo a noção de tempo e espaço. As palavras parecem distantes e irreconhecíveis. Uma voz distante surge chamando por um jovem mestre. Mas Baek, completamente desorientado, apenas repete para si mesmo que não consegue ouvir nada. Nisso, Baek acorda com alguém gritando para ele acordar. Ele abre os olhos atordoado e se depara com um homem perto do seu rosto, perguntando se deveria perfurar suas orelhas com um soco, deixando-o completamente desnorteado. Logo, Baek pega sua mala e acerta o homem para se defender. Apavorado, ele pergunta quem são essas pessoas e o que está acontecendo. O cara coloca a mão na bochecha e diz que veio aqui para lhe acordar. Baek começa a perceber que está vestido uma roupa coreana, perguntando se foram eles quem o vestiram. O rapaz respondeu de forma sarcástica, questionando se ele preferia andar por aí nu. Baek, sem entender, começa a se perguntar onde está e o que está acontecendo. Mas o rapaz pergunta por que ele está falando assim e o assustando desde cedo. Baek coloca a mão no rosto e lembra que estava prestes a encontrar o presidente, mas agora parece estar em uma época completamente diferente, sem nenhuma lembrança clara de como chegou ali. Um homem furioso surge, chamando um tal de Ikang Yuki de bastardo. Baek fica com os olhos arregalados, com o homem à sua frente olhando com muita raiva. Ele então olha para a frente confuso, se perguntando se é o seu pai. O cara olha com indignação, perguntando se ele ainda está adormecido. O protagonista está claramente confuso e chocado com a situação e pergunta se ele realmente é seu pai e se não está sonhando, deixando eles confusos. Baek então pergunta se seu pai não tinha morrido no ano passado, deixando o garoto confuso. O cara então se move para fazer algo, e pega uma vassoura para bater em Baek, dizendo que ele quer vagar na beira da morte e não apenas em um sonho. O garoto tenta o segurar, dizendo que o jovem mestre não está com a cabeça no lugar. O homem diz para ele soltar e vemos ele sendo levado para outro lugar, bastante irritado. Um rapaz ao fundo olha para seu mestre, e diz que trouxe um médico. O homem então fecha os olhos e pergunta se o ancião, Seung Moon, está bem. O homem de chapéu largo olha para o lado e diz que ele chegou, e logo vemos ele caminhando, dizendo que o servo está doente e precisam dar uma olhada nele. Baek olha para eles confuso, perguntando que tipo de sonho é esse, com tantos detalhes. Ele se dirige até o local onde o servo está deitado, visivelmente debilitado. O homem com a roupa verde de antes examina o servo e olha para o outro rapaz, dizendo que a causa da doença é o sangue estagnado. Ele sugere furar o dedo do servo e dar dois tipos de remédios tradicionais para ele. Mas logo em seguida, o médico percebe que trouxe suas agulhas de acupuntura mais valiosas, as quais ele acha preciosas demais para serem usadas em um servo. Ele então pede algo afiado que possa ser usado apenas uma vez e descartado. Um dos personagens responde que sim, atendendo seu pedido. A situação toma um rumo inesperado quando o médico aparece com uma faca de cozinha enorme e enferrujada, pronto para fazer o pequeno furo. Neste momento, Baek, desesperado, corre e grita para ele parar, questionando o que ele estava pensando em fazer. O homem com o chapéu diz que o protagonista jogou todas as suas maneiras fora, e Baek, irritado, diz quem que usa uma faca de cozinha enferrujada para furar a mão de alguém. O médico olha para ele irritado e pergunta se ele ficou louco. Ele então se defende perguntando se o protagonista sabe quantas vidas ele salvou com suas mãos. Mas o protagonista dá um chute em sua mão gritando para ele se afastar e que desse jeito vai matar o garoto. O protagonista vai até o paciente e pergunta qual o nome dele, ao que ele responde que é Jade. Nisso, o protagonista tenta ajudar Jade a ficar mais confortável, dando dicas para ajustar o cobertor e dobrar os joelhos. Mas o outro rapaz está visivelmente confuso com o comportamento dele, perguntando por que ele está agindo de forma tão estranha. Baek fica irritado e grita que, mesmo sendo um sonho, ele não vai tolerar ser tratado de forma inadequada. Ele quer respeito, até em seus sonhos. Por fim, o médico com roupa verde pensa que o protagonista tem fama de ser um encrenqueiro. Ele parece interessado em ver o protagonista passar vergonha nessa situação toda. Baek toca a barriga da criança e ela geme de dor, o que preocupa ainda mais o protagonista. Ele decide investigar a causa do desconforto, notando que o abdômen de Jade está duro e quente, e que há uma dor concentrada na parte inferior direita. Além disso, ele observa que a dor aumenta quando a pressão é liberada, um sinal preocupante. Enquanto isso, ele tenta medir o pulso de Jade. O assistente do protagonista tenta convencê-lo a pedir desculpas e deixar o tratamento nas mãos do médico. Mas o protagonista não quer saber de confiar no charlatão, com a faca enferrujada. Ele está determinado a resolver a situação sozinho e pede que... Tragam a bolsa. Ele afirma dizendo para trazer a bolsa rapidamente, pois o pulso da criança está em 120. Quando ele finalmente abre a bolsa, vemos que está cheia de coisas, como antibióticos, anestésicos, um serrote, um prato, um martelo e até Viagra. O protagonista fica perplexo, questionando por que colocaram tanto equipamento bizarro em uma bolsa de visita. Ele ainda não entende como alguém pode ter preparado uma bolsa tão pesada com itens tão aleatórios, mas sabe que não pode perder tempo discutindo isso, já que a vida de Jade está em jogo. O protagonista, decidido a salvar Jade, explica que o que ele vai fazer será um pouco doloroso e frio, mas pede que Jade tente não se mexer. Ele injeta uma anestesia local e se prepara para começar o procedimento com um bisturi. Neste momento, o médico, visivelmente nervoso, pergunta o que o protagonista pretende fazer com aquilo, mas ele é prontamente silenciado, recebendo a opção de ajudar ou calar a boca. O protagonista então faz um pequeno corte no abdômen de Jade, e o médico fica em completo desespero, gritando que o protagonista está operando uma pessoa viva, como se isso fosse uma loucura. Bayek aponta o bisturi ao médico e diz que ele deve apenas ficar quieto. Ele claramente está cansado das interrupções. O médico, ainda atordoado, pede desculpas, enquanto o protagonista continua com o procedimento. Logo, ele descobre que o problema é o apêndice, completamente infeccionado, o que explica as dores de Jade. A expressão do protagonista é de seriedade total, já que ele sabe que essa é a causa da dor, e a única solução é retirar o apêndice. Ele parece determinado a continuar o procedimento, ele coloca suas luvas. A história atinge um clímax quando o protagonista, já em pleno modo cirurgião, consegue encontrar o apêndice infectado sem dificuldades. Ele comenta que o mais difícil era localizá-lo, e agora que conseguiu, a cirurgia está praticamente concluída. Tudo o que resta é costurar o corte. Ele faz isso com bastante precisão, o que acaba sendo um alívio para todos, embora o médico e o assistente ainda estejam perplexos. Depois de alguns pontos rápidos, a cirurgia termina. O protagonista, sem modéstia nenhuma, se autoproclama um gênio com um sorriso no rosto. Enquanto vemos Jade, Bayek diz que foi um bom trabalho, e que a febre deve baixar em breve. O protagonista olha para o lado e recomenda antibióticos, e que Jade se alimente bem nos próximos dias para garantir a recuperação. O assistente do protagonista está claramente perplexo e chocado. Ele não consegue acreditar que o protagonista realmente abriu o abdômen de Jade, e o protagonista, meio sem jeito, tenta explicar o que fez, mas não consegue encontrar as palavras corretas. Ele até começa a divagar sobre o apêndice e inflamação, mas no fundo percebe que nunca explicou esses conceitos médicos para pessoas comuns. O médico, que anteriormente estava em pânico, agora reconhece que o protagonista fez um trabalho impressionante. Ele fala sobre a remoção do veneno e fica surpreso com as habilidades do protagonista, admitindo que subestimou suas capacidades. Já o protagonista fica confuso com essa ideia de veneno, como se não fizesse muito sentido, especialmente para alguém com um conhecimento moderno de medicina. O homem com chapéu fala sobre Hee-jun, sugerindo que o protagonista pode ter aprendido essas habilidades com essa pessoa. O protagonista, sentado, acha que tudo é muito trabalhoso para explicar e resolve não se dar ao trabalho, ainda mais considerando que ele pensa que tudo isso não passa de um sonho. Finalmente, ele passa as últimas instruções ao assistente, dizendo para esmagar e misturar dois comprimidos com água e dar para Jade. O assistente, ainda um pouco nervoso, pega os comprimidos e logo fica de frente para a criança, assumindo a responsabilidade. O assistente morde a boca e depois ele agradece ao protagonista por salvar a vida de seu irmão. Ele se curva em sinal de gratidão, e o protagonista, com um sorriso no rosto, parece satisfeito. Mas logo em seguida ele levanta a mão e pede as taxas médicas. Essa atitude desconcertante muda o clima imediatamente. Antes que ele consiga dizer mais, o mesmo homem de antes aparece furioso, brandindo um bastão e gritando, seu canalha! O protagonista é pego de surpresa e fica apavorado com a situação. Mais tarde já é noite. O protagonista está deitado na cama, contemplando o que aconteceu. Ele pensa sobre como foi interessante fornecer atendimento médico durante a dinastia de Oceon, e comenta consigo mesmo que não foi ruim rever o rosto de seu pai depois de tanto tempo. Logo ele fecha os olhos e diz que não é tão ruim ter sonhos às vezes. Vemos que já está amanhecendo, e alguém entra em seu quarto, perguntando se ele torceu e trazendo água para ele. O protagonista começa a se mexer, aparentemente surpreso, e acorda com uma expressão de cansaço. Ele olha em choque para a frente e começa a pensar, analisando a situação com sua brilhante mente. Ele está processando a ideia de que talvez tudo isso não tenha sido um sonho, afinal. Esse pensamento o deixa ainda mais confuso e apreensivo. Depois de um tempo, Bayek está perplexo ao perceber que viajou no tempo, parando na era de Oceon. A única coisa que trouxe consigo do mundo moderno foi sua maleta de médico. Um item precioso e que, por algum motivo, ele conseguiu manter. Apesar de se sentir fora de lugar, Bayek tenta se consolar, pensando que ao menos está na posse de um corpo nobre, o que lhe confere certa proteção e status. Logo após, o assistente aparece trazendo boas notícias sobre a recuperação de Oceoc, um paciente. Ele informa que a condição de Oceoc melhorou bastante, aliviando um pouco a tensão de Bayek. No entanto, o assistente parece querer conversar mais e tenta introduzir outro assunto. Antes que Bayek pudesse agradecer, o assistente o interrompe, dizendo que não há necessidade de agradecimentos. A conversa toma um rumo inesperado quando o assistente, nervoso, admite que perdeu a medicina branca que Bayek havia dado a ele. Desesperado, ele pede por mais do medicamento. Mas Bayek, intrigado com a situação, começa a questionar a responsabilidade do assistente, já que esse item é algo que ele não poderia simplesmente repor naquela época. Ao abrir sua maleta, Bayek percebe algo estranho. Uma garrafa de medicamento que ele havia usado no dia anterior está de volta, completamente cheia e nova. Intrigado e confuso, Bayek se pergunta como aquilo poderia ter acontecido, já que ele tinha certeza de que o item havia sido utilizado no dia anterior. Enquanto Bayek continua examinando sua maleta, ele percebe que o fio cirúrgico que utilizou no dia anterior também foi renovado. Confuso, ele se pergunta o que está acontecendo, já que tudo o que usou parece retornar intacto. A estranheza cresce à medida que ele examina um paciente com uma cicatriz de cirurgia recém. Ele começa a questionar se tudo o que ele usa permanece com ele, sem se deteriorar. Sentado do lado de fora, Bayek reflete sobre as consequências de sua viagem no tempo. Nada mais parece surpreendê-lo, afinal, depois de um salto temporal, qualquer coisa parece possível. Ele começa a suspentar que o conteúdo de sua maleta se renova todos os dias, o que poderia explicar as repetições dos itens. Seu assistente interrompe suas reflexões, mencionando que haverá uma apresentação de teatro de máscaras no mercado local, um evento famoso no período. Ele sugere que Bayek o acompanhe, oferecendo-se para escoltá-lo. Bayek, percebendo que essa poderia ser uma oportunidade de descobrir mais sobre o tempo em que se encontra, decide ir, esperando encontrar alguma pista. Na praça do mercado, eles testemunham um espetáculo de acrobacias, onde um artista mascarado realiza feitos impressionantes no ar, saltando sobre uma corda bamba. O público ao redor vibra de empolgação, e Bayek também se vê sorrindo, envolvido pela atmosfera festiva e pela curiosidade crescente sobre o novo mundo em que foi lançado. Enquanto Bayek continua assistindo ao espetáculo, ele se surpreende com o quão divertido o evento se tornou. Mesmo sem esperar muito, ele se sente entretido pelas acrobacias e pelas máscaras coloridas. Porém, a apresentação toma um rumo inesperado quando um dos artistas, realizando uma acrobacia perigosa, acidentalmente cai de cabeça. Sendo atingido por outro artista, Bayek reage imediatamente ao incidente, alarmado com o que acabou de acontecer. A queda parece violenta, mas para sua surpresa o show continua. Aparentemente a cena faz parte da apresentação, e os espectadores ao redor aplaudem com entusiasmo. Mesmo assim, Bayek continua preocupado, se perguntando se o artista está realmente bem, já que a queda pareceu real demais. Enquanto o espetáculo chega ao fim, um dos artistas mascarados se aproxima do público, pedindo uma contribuição em troca de entretenimento. Ele se dirige diretamente a Bayek, chamando-o de nobre e honorável, e insinuando que, como ele gostou da apresentação, deveria recompensá-lo generosamente. Bayek, surpreso pela abordagem direta, resolve lidar com a situação ele mesmo, enquanto seu assistente observa tudo com curiosidade. Ao final, o artista agradece pela generosidade, mas Bayek ainda está intrigado. Enquanto Bayek continua a observar o artista mascarado, algo chama sua atenção. A ausência do pomo de Adão. Isso fez se perguntar se, na verdade, o acrobata é uma mulher. Ele nota que, embora a voz seja grosseira e masculina, há algo estranho na maneira como essa voz é forçada. Isso o deixa intrigado, mas ele rapidamente decide que, seja qual for o motivo, deve haver uma explicação plausível para essa escolha. Bayek então reflete sobre sua própria situação, comentando internamente que, seja qual for o segredo do acrobata, certamente não poderia ser mais complexo do que o fato dele mesmo ter cruzado o tempo e o espaço, agora vivendo no passado. Enquanto Bayek toma uma refeição, ele percebe que está atraindo a atenção das pessoas ao seu redor. Duas jovens murmuram sobre ele, comentando o quão bonito ele é, ainda mais do que os rumores sugeriam. Sentindo-se orgulhoso, ele pensa que seu charme funciona até mesmo na era de Josseon. No entanto, o momento de satisfação de Bayek é interrompido quando seu assistente, Doll Seok, chama sua atenção de forma abrupta. Doll Seok aponta que há um cabelo na sopa de Bayek, o que o deixa desconcertado. Quando Bayek olha para Doll Seok, ele responde de forma irônica, insinuando que Bayek acreditava que as mulheres estavam olhando para ele. Doll Seok, no entanto, sugere que talvez Bayek tenha interpretado mal a situação, o que leva a uma sensação de humilhação para Bayek. Bayek tenta se recuperar da humilhação provocada por Doll Seok, que, em meio a risos, reconhece a beleza de Bayek, mas afirma que o que realmente o diferencia é o seu charme decadente. Bayek, visivelmente incomodado com o comentário atrevido de Doll Seok, reflete sobre como, mesmo esquecendo certos detalhes da história, sabe que um servo normalmente não agiria com tanta ousadia. Nesse momento, uma comoção toma conta do local, quando um dos artistas desmaia inesperadamente. Doll Seok grita pelo líder do grupo, e as pessoas ao redor começam a correr para ajudar. Bayek e Doll Seok observam a cena, enquanto alguém comenta que o grupo que se apresentou mais cedo estava programado para uma nova performance no dia seguinte na casa do magistrado, sendo algo bem estranho acontecer isso do nada. Enquanto a confusão aumenta, Bayek misteriosamente desaparece de vista de Doll Seok, deixando seu assistente perplexo e confuso. A cena então corta para uma pessoa desesperada ao lado de um homem desmaiado, clamando, pai, por favor, acorde. A tensão cresce rapidamente quando a jovem ao lado do homem desmaiado começa a chorar, desesperada ao constatar que ele não está respirando. Momentos antes, ele parecia bem, mas de forma repentina ele ficou muito mal. Bayek se aproxima, tentando verificar o pulso, mas não encontra nada. A gravidade do momento aumenta quando Bayek reconhece o homem como o mesmo que teve um acidente durante a performance mais cedo. Enquanto Bayek tenta ajudar, um dos membros do grupo se aproxima, irritado, exigindo saber quem é ele para tocar no líder deles. A atmosfera de tensão se intensifica até que Bayek, sem hesitar, explica que se deixarem o homem assim, ele certamente morrerá, apelando ao senso de urgência dos presentes. Ele questiona se eles estão preparados para lamentar depois que for tarde demais. Dousek intervém, explicando que o jovem mestre é bem versado em medicina e que seria melhor deixá-lo tomar conta da situação. A jovem, ainda perplexa e assustada, pergunta se Bayek é um médico. Ele não responde imediatamente, mas Dousek confirma que sim. Em seguida, Bayek examina o corpo e observa um grande hematoma no peito, indicando que o homem foi atingido com força anteriormente, levando a suspeita de um problema cardíaco. Bayek, após analisar a situação com calma, chama Dousek para se aproximar e ajudar. Com um olhar firme, ele instrui Dousek a segurar o paciente com força. Dousek, confuso, obedece, enquanto Bayek retira de sua maleta um instrumento médico que desperta espanto nos que estão ao redor. Os presentes, surpresos com a atitude e a determinação de Bayek, começam a questionar sua sanidade. Ele ficou louco? Grita um dos homens. Mas Dousek pega esse homem no mata leão e pede que os outros apenas confiem nele e aguardem. Enquanto Bayek prepara o equipamento, ele orienta Dousek a observar cuidadosamente seus movimentos e segui-los de perto. Bayek, concentrado e determinado, começa a aplicar uma técnica médica avançada, algo completamente fora da compreensão daqueles ao redor. Ele explica que o que está fazendo é uma técnica que pode salvar vidas. Dousek observa com surpresa a técnica que Bayek está usando para salvar o paciente, duvidando da eficácia de apertar o peito daquela forma. Bayek, no entanto, continua confiante, mas ao perceber que o paciente ainda não responde, ele decide dar instruções para que Dousek tente realizar a técnica. Embora hesitante, Dousek segue as ordens de Bayek. Nosso protagonista pede para Dousek pressionar o peito do paciente no mesmo ponto e com a mesma velocidade que havia demonstrado. Bayek diz então, pressione entre os mamilos com a palma da mão. Dousek, embora nervoso, segue o comando. Quando o mestre manda, eu obedeço. Pensa ele enquanto continua a técnica. A jovem assistente, observando a cena, fica confusa e incrédula. Ela nunca havia visto algo assim antes. Que tipo de medicina é essa? Ela se pergunta, incapaz de compreender a lógica por trás dos movimentos que Bayek está ensinando. De repente, Bayek faz respiração boca a boca. A mente da jovem divaga, imaginando uma conversa sobre devoção entre o marido fiel e sua esposa. Isso com certeza vai chocar essa garota por um bom tempo. A jovem furiosa grita com Bayek por insultar a devoção de seu pai, agarrando-o pela roupa. Ela claramente se sente ofendida com o que ele disse. No entanto, Bayek, mantendo a calma, fala para Dousek parar o que está fazendo. Dousek fica confuso, respirando com dificuldade, sem entender por que Bayek o mandou parar. O que? Ele pergunta, visivelmente cansado e surpreso. Dousek então observa o paciente, que começa a mostrar sinais de vida. O homem ferido começa a respirar novamente, deixando todos ao redor aliviados. Onde estou? O paciente pergunta, ainda confuso, enquanto tenta entender o que aconteceu. Com um sorriso no rosto, Bayek anuncia com satisfação. O paciente acordou. A cena muda para uma visão externa, com pessoas conversando sobre o ocorrido. Uma delas reflete em voz alta, questionando como alguém que não estava respirando e sem pulso poderia ter voltado à vida. Bayek, com um sorriso no rosto, comenta casualmente, será que eu acabei de trazer um morto de volta à vida? Em seguida, ele minimiza a situação, dizendo que não foi nada demais. Ele se vira para o paciente e pergunta sobre o ferimento. Você foi atingido no peito, certo? O homem confirma, apontando para o local. Bayek continua explicando. Naquele momento, um vaso sanguíneo ao redor do seu coração estourou, o que impediu o coração de bater. Mas logo ele tranquiliza o paciente. Já cuidei disso, não precisa mais se preocupar. O paciente parece confuso e Bayek pensa. Acho que ele não entendeu muito bem, afinal, estamos em Jocion. Mesmo sem entender completamente, o paciente demonstra gratidão. A expressão dele muda e Bayek percebe. Ele pode não ter entendido tudo, mas está claramente agradecido. O homem se ajoelha e agradece a Bayek com entusiasmo. Obrigado, senhor. Perdoe meu comportamento rude. Bayek, um pouco desconfortável, responde para si mesmo. Isso é um pouco demais. Em seguida, o homem menciona que, graças a Bayek, o evento na casa do magistrado não será interrompido. Bayek suspira e murmura. É sempre sobre essas apresentações. O assistente, tentando justificar, diz Mas essa apresentação é para o magistrado. Do-Seok reflete sobre o fato do homem de aparência severa ser o oficial mais alto do Su-On e pondera sobre o que aconteceria se alguém de classe baixa arruinasse o evento dele. A garota aliviada diz ao paciente que, se não fosse pela intervenção, ele teria sido amarrado e espancado. Ele concorda aliviado, agradecendo várias vezes. Eles continuam se apoiando, aliviados por terem escapado de uma situação pior. Em seguida, Bayek pede à garota para se aproximar. Ele entrega alguns comprimidos e diz para ela tomar com água. Ele também oferece mais remédios se ela for à sua casa diariamente. A garota, surpresa e confusa, não sabe como retribuir a gentileza. Bayek sorri e diz que a melhor forma de pagar pelo tratamento seria com dinheiro, deixando claro que o ato de bondade tem um preço. Bayek, ao ver a trupe, percebe que ela é grande e deve conhecer muitas pessoas. Ele pensa que talvez isso seja útil, planejando algo em sua mente. Ele então olha para a garota e pergunta se ela pode fazer um favor para ele. Ela responde que pode fazer qualquer coisa que estiver em seu alcance. Ele olha para ela, dizendo para descobrir mais sobre a Coreia para ele e pensa que isso será mais útil do que um pagamento por agora. A garota olha confusa para isso. E um tempo se passa, já estando de noite. Bayek então aparece segurando um bastão e vemos que ele está tremendo e muito cansado. Ele começa a suspirar, se perguntando o quão longe andou e que se tivesse um carro, isso teria levado apenas 30 minutos. Ele olha para o lado, pensando se realmente valeu a pena o esforço e que aprendeu bastante hoje. Enquanto nos mostra as casas, o protagonista diz que primeiro esse lugar é Suon. Mas não há sinal da fortaleza de Waseon em lugar nenhum. Bayek coloca a mão na boca, dizendo que isso deve ser antes do rei Jeongju assumir o trono. Logo, seu assistente aparece atrás dele, dizendo que é fraco porque bebe demais. E Bayek apenas observa ele dizer isso. Bayek se pergunta se deve ter sido um canalha para ser ignorado por um servo e questiona se um nobre, no período de Waseon, deveria estar vivendo assim. Bayek para de repente, com alguém dizendo que ele está meio atrasado. De repente, o barbudo aparece na frente de Bayek questionando se ele bebeu o dia todo novamente. O homem aponta seu bastão para a frente e diz que, por causa do protagonista, vai morrer de frustração. Por conta disso, ele vai matar Bayek para prolongar sua vida. O protagonista se pergunta por que o seu pai está dizendo algo tão estranho e percebe que as coisas nesse mundo de Waseon são bem diferentes. Ele admite que um nobre problemático como ele certamente não seria deixado em paz naquela época. E, como esperado, o pai parte para cima com tudo, determinado a dar uma lição. O protagonista olha para a frente nervoso com essa situação e diz que, nesse caso, é fazer algo ou morrer. De repente, ele se ajoelha deixando seu pai confuso. O barbudo sente raiva da ação de seu filho e diz que, se ele for atingido na cabeça, vai morrer. Na verdade, em qualquer lugar do corpo seria ruim. Bayek, enquanto está olhando para o chão, chama seu pai. O barbudo fica chocado ao ouvir Bayek dizer que decidiu se dedicar à medicina, o que parece completamente inesperado para ele. Dol Seok conta que Bayek salvou uma pessoa que estava quase morrendo no mercado e o barbudo reage em crédulo, perguntando se é verdade que Bayek fez isso de novo. Ele fica visivelmente perturbado com a notícia. Enquanto isso, Bayek ouve a conversa e, em pensamento, tenta entender como ele se meteu em outra situação assim. Mas, ainda assim, decide que Dol Seok está fazendo um bom trabalho e o incentiva a continuar. Logo depois, Dol Seok fala que Bayek não bebeu nada naquela noite, o que faz o barbudo reagir de forma exagerada, como se fosse algo extremamente surpreendente. Ele grita de espanto e Bayek, sem entender o motivo de tanto choque, questiona em sua mente se isso realmente era algo para ficar tão impressionado. O barbudo continua confuso e perplexo, como expressão que vai de surpresa à reflexão, como se estivesse processando tudo que acabara de ouvir. O barbudo aparece emocionado, levando a mão ao rosto enquanto tenta segurar as lágrimas. Ele diz incrédulo, inacreditável. Em seguida, ele se vira de costas e vai embora, dizendo que o sol deveria nascer no oeste no dia seguinte. Ele manda Bayek descansar, já que é tarde. Bayek observa o barbudo se afastando e nota a atitude dele, pensando se aquilo foi uma lágrima. Ele comenta para si que não era a reação que esperava. Bayek continua observando e reflete que o pai deste mundo também não é bom em expressar sentimentos, assim como seu pai verdadeiro. Dol Seok então aparece, questionando Bayek sobre o que ele havia dito, se ele estava mesmo falando sério. Bayek surpreso pergunta o que? E Dol Seok insiste, dizendo que ele não duvida do jovem mestre, mas que isso é uma questão de vida ou morte e pergunta se ele está realmente decidido a se dedicar à medicina. Bayek, com ar despreocupado, responde, eu tratei milhares de pacientes, por que eu mentiria sobre isso? Depois, Bayek reflete sozinho, pensando que não sabe quanto tempo ficará preso na era de Jóceon e que também não pode continuar vivendo como um nobre e desonesto. Ele conclui que precisa fazer a melhor escolha na situação atual. Bayek pergunta a Dol Seok se os artistas disseram que iriam para a casa do magistrado. Dol Seok confirma que sim. Bayek então decide que também vai. Dol Seok fica confuso e lembra a Bayek que ele havia dito que não queria ir, questionando por que ele mudou de ideia repentinamente. Logo, Bayek levanta o rosto e sorrindo diz que é para levar o crédito por salvar uma vida. As pessoas estão comentando sobre o líder da trupe ter quase morrido ontem e se perguntam se algum nobre apareceu de repente e o salvou. Logo, o protagonista aparece atrás dessas pessoas e pergunta se elas falaram de um nobre. Bayek então faz um sinal de joinha e afirma que esse nobre é ele. Ele escuta outras pessoas dizendo que alguém trouxe um homem morto de volta à vida e se isso era possível, perguntando quem fez isso. Bayek não perde tempo e fala para a pessoa que foi ele quem fez isso. O assistente olha isso e diz que... como ele é humilde, não poderia dizer isso. Mas o seu mestre é muito rude. Nisso, o protagonista começa a avisar todas as pessoas que quem fez isso foi ele. Bayek chega perto de seu amigo e com um sorriso provocador, sugere que seu assistente deve ter achado sua atitude rude. O rapaz, com uma expressão calma, responde apenas com um impressionante. O Bayek continua, explicando que o que ele fez faz parte dos negócios. Ele diz que tem que se promover para conseguir clientes e que a confiança das pessoas só é conquistada quando eles começam a espalhar boas recomendações. Em seguida, o protagonista se lembra do médico anterior segurando uma faca. Ele declara que os pacientes preferiam ser tratados por ele, alguém com conhecimentos muito superiores ao do médico o charlatão presente. Enquanto isso, Bayek é informado por um servo que o magistrado deseja vê-lo. Isso o deixa surpreso e ele não entende de imediato o motivo do chamado. O protagonista com um sorriso no rosto comenta que os convites já estão rolando, então está funcionando. Logo após isso, Bayek se encontra com o magistrado e ele está ajoelhado em sua frente como reverência. Ele olha para a frente pensativo sobre este homem. Bayek olha para esse homem e diz que ele é um magistrado, cuja presença impõe uma pressão considerável. O magistrado pergunta diretamente Você é Kang Hyuk? Bayek confirma sua identidade, afirmando que é, de fato, o Kang Hyuk, da família Bayek de Suon. O magistrado, ainda que com postura séria, menciona que ouviu rumores de que Bayek era um patife, mas que essas histórias não parecem ser verdadeiras. Além disso, o magistrado reconhece um feito impressionante de Bayek, mencionando que ele ouviu falar que Bayek trouxe um homem morto de volta à vida, o que claramente impressiona o magistrado. Curioso e com uma expressão séria, o magistrado faz uma pergunta intrigante a Bayek. Ele quer saber se Bayek também pode trazer outra coisa de volta à vida. Essa questão surpreende Bayek, que imediatamente se pergunta o que o magistrado está se referindo, visivelmente confuso e nervoso com a situação. Bayek, no entanto, rapidamente vê essa oportunidade como uma chance de impressionar alguém poderoso. Ele decide que, seja o que for que o magistrado queira que ele traga de volta à vida, ele fará de tudo para conseguir. Ele implora para que o magistrado explique o problema em mais detalhes, garantindo que, se estiver ao seu alcance, ele resolverá o problema para o magistrado. No entanto, a resposta do magistrado não é o que Bayek esperava. Com uma expressão sombria, o magistrado revela que a coisa que ele deseja que Bayek traga de volta é o seu orgulho. Essa revelação deixa Bayek confuso e apreensivo, sem entender direito. O magistrado expressa sua frustração, dizendo que o orgulho de um homem está morto e não pode ser trazido de volta à vida. Bayek, ainda processando o pedido, fica surpreso e se pergunta o que exatamente o magistrado quer dizer com isso. Em seguida, vemos Bayek em seus aposentos, abrindo sua bolsa e comentando sobre ter vários itens estranhos, como uma serra e até mesmo Viagra. Logo, o protagonista dá um sorriso e levantando seu dedo, fala que vai resolver isso para o magistrado. Já está amanhecendo e o operador chama por Hayuki, perguntando se ele está ali. Hayuki se levanta e pergunta quem o estaria chamando àquela hora da noite. Logo após, o governador provincial aparece e declara que algo está vivo. Algo voltou à vida. Kang Hayuki, um tanto confuso, olha para o governador, tentando entender o que está acontecendo. O governador, exaltado, diz que o seu orgulho finalmente retornou à vida e que ele renasceu como um novo homem. Sem jeito, o protagonista fala que esse foi o motivo pelo qual foi acordado e comenta que ele deve ter se divertido a noite toda. De repente, o governador o abraça e exclama que Hayuki o transformou em um homem e que tudo o que ele conquistou é graças a Hayuki. Nisso, Dol Seok deixa a cesta com frutas cair no chão e murmura sobre as preferências do governador, ao que o protagonista grita que não é isso que ele está pensando. Nisso, o imperador segura as mãos de Hayuki e expressa o quanto está grato por tudo, oferecendo-se para conceder qualquer coisa que ele desejar. Hayuki, surpreso, repete a palavra qualquer coisa? Ao que o imperador responde que sim. A cena muda e Hayuki é visto caminhando pelo pátio, refletindo sobre o que conseguiu com a ajuda de algumas pílulas. Enquanto anda, ele continua pensando em como é difícil abrir um hospital, mesmo na Coreia, e se dá conta de que não precisa pagar aluguel caro pelo espaço, considerando isso um golpe de sorte. Ele diz a si mesmo que, além de tudo isso, há algo mais que ele ainda deseja alcançar. Nisso, uma multidão se reunia e Hayuki comenta que a clínica recém-aberta já é um sucesso e as pessoas estão ansiosas por tratamento. Algumas delas começam a gritar, pedindo para serem atendidas primeiro. O protagonista comenta sobre o governador provincial, conhecido por seu temperamento explosivo. Amanheceu com outra personalidade e os rumores começaram a se espalhar. O homem mascarado afirma que Hayuki tem o poder de trazer os mortos de volta à vida e fazer corações pararem de bater e voltarem a pulsar. Com a trupe que desempenha o papel de evidência convincente de suas habilidades, Hayuki comemora o sucesso da clínica, declarando jackpot absoluto. Em seguida, uma garota aparece e se apresenta educadamente, pedindo desculpas pela demora na introdução e oferecendo ajuda. Ela percebe que ele está com falta de trabalhadores e se oferece para auxiliar. O protagonista sorri e pensa que Jocelyn tem um charme especial, rindo levemente. Ele aceita a oferta de ajuda de Eon, agradecendo-a. Logo depois, Hayuki pede que todos entrem um de cada vez, de maneira organizada. Após atender os pacientes, ele escuta alguém gritando para saírem do caminho e um guarda anuncia que o magistrado de Eon Seong está a caminho, exigindo passagem para que ele possa passar. O rosto do magistrado de Eon Seong aparece e o guarda avisa que ele busca tratamento, dizendo para o médico sair logo. Dao Seok educadamente, recebe o magistrado com uma reverência, dizendo bem-vindo e que se ele esperar, irão atendê-lo por ordem de chegada. Nisso, o guarda olha irritado e chamando-o de bastardo lhe dá um tapa, perguntando se ele sabe quem é seu mestre. Hayuki olha em choque para os homens e nota que esse é o magistrado de Eon Seong. O guarda insiste e pergunta se ele espera que seu mestre espere atrás de plebeus para ser tratado. Quando ele vai dar outro tapa, Dao Seok para seu golpe e exclama que eles são plebeus. Ao que o homem tremendo pensa que esse jovem é muito forte para parar seu ataque. Hayuki se aproxima da confusão e questiona o que está acontecendo ali. Com a autoridade, Hayuki anuncia que a clínica é um lugar de cura e não de tumulto, avisando que se a confusão continuar, todos serão expulsos. O guarda, surpreso com a interrupção de Hayuki, se pergunta se está lidando com o nobre e o magistrado. Ainda em seu cavalo, faz um gesto para que o guarda pare, pois vai assumir o controle. Ele se aproxima e questiona se realmente não pode receber tratamento. Ele tenta intimidar Hayuki e os presentes ao insinuar que poderia destruir a clínica se não for atendido. Ao ser colocado à frente com Hayuki, o protagonista o chama de insolente. O magistrado, porém, não cede e afirma que a verdadeira insolência está sendo mostrada a ele. Hayuki reflete se ele está sendo rude apenas por conta de seu status elevado, mas com um sorriso admite para si mesmo que esperava que algo assim acontecesse. Nisso, ele observa o magistrado por baixo e pergunta se o magistrado realmente é assim. O homem, visivelmente irritado com Hayuki, pergunta por que ele está fazendo uma expressão vulgar. Logo, ele toca no rosto do protagonista e faz um escândalo. Ele se joga para trás dizendo que está morrendo. Enquanto rola no chão, Hayuki afirma que o magistrado de Anseong está batendo nas pessoas e que ele ainda vai destruir a casa do governador provincial. Em meio ao pânico, ele começa a questionar quando foi que um magistrado passou a ter mais autoridade que um governador provincial, admitindo que está com muito medo e que toda a situação é assustadora demais para ele. O magistrado, confuso, alega que nem sequer bateu em ninguém ainda, perguntando por que o médico está fazendo tanto alarde. Por fim, ele questiona se estão na casa do governador provincial. Em seguida, o imperador questiona o porquê de tanta comoção e o magistrado fica em choque ao ver quem é. Temos um flashback do protagonista mencionando que sempre havia pessoas no hospital gritando se eles sabiam com quem estavam falando, refletindo que já viu muito isso na Coreia tendo leis e política. Ele reflete sobre o fato de estar em Joseon e de como ele já imaginava que poderia encontrar pessoas problemáticas. Em seus pensamentos, ele também menciona que ao invés de comprar uma casa, decidiu alugar uma do governador provincial, prevendo momentos como esse. O magistrado, claramente nervoso, tenta se justificar diante do governador provincial, afirmando que não é o que parece. O governador pergunta diretamente o que ele estava fazendo na casa dele e se veio para destruí-la. Sem paciência para desculpas ou justificativas vagas, o governador afirma que alguém como magistrado não devia se atrever a tanto. O magistrado gagueja tentando se explicar e abaixa a cabeça em desespero gritando que não sabia que era a sua casa. O imperador o encara e logo o magistrado vai embora, com o imperador dizendo que vai ficar de olho nele. Hayuki, com um sorriso no rosto, falava para o governador provincial seguir em frente, algo que o imperador concorda. No entanto, o imperador lembra a Hayuki que ele havia dito que era necessário seguir ordens para obter tratamento, o que deixou o médico um pouco desconcertado, tentando se explicar. Logo, Hayuki se aproximou mais rapidamente, perguntando como ele poderia se prender a uma regra tão trivial, especialmente quando ele devia tanto ao governador. Com um grande sorriso, Hayuki afirmou que o governador sempre receberia o tratamento primeiro, independente de quando chegasse. Nisso, o imperador começou a rir dizendo como esperado, pois ele sabia exatamente como restaurar o orgulho de um homem. Depois de garantir que sua clínica era agora a mais segura de Sumon, Hayuki parecia triunfante. Ele continuou exaltando a segurança, declarando segurança em primeiro lugar, viva a segurança, viva o poder. Em seguida, Hayuki ofereceu ao imperador o remédio habitual, mas o imperador pediu a Hayuki que examinasse o paciente. O governador explicou que era um amigo muito querido e que praticava artes marciais, o que chamou a atenção de Hayuki, que prontamente concordou em ver o paciente. Ao anoitecer, Hayuki agradece a todos pelo trabalho árduo e Ian agradece ao jovem mestre por suas palavras. Logo em seguida, um homem se aproxima e pergunta se o médico está presente, ao que o protagonista se levanta e se lembra do pedido do governador provincial. Nisso, ele diz ao homem que ouviu falar sobre ele. Ao ver a perna do homem enfaixada em sanguentada, Hayuki se espanta ao perceber a gravidade da situação. Ele se surpreende com a determinação do homem que, mesmo com um ferimento grave, conseguiu chegar até ali. Ele acha que esse homem é familiar e sente sua presença esmagadora. Ele fica em choque e começa a gritar Senuon! E aparece o homem com uma estátua dele atrás. Hayuki continua desesperado, repetindo Senuon! E o homem fica sem entender o que ele está dizendo. O tempo passa para uma noite tranquila e dentro de uma casa, Hayuki está tirando as bandagens da perna do homem. Ele conhece a pessoa à sua frente como Yu Sun-Shin, uma figura icônica de Jocion. Ele não consegue acreditar em seus próprios olhos, reconhecendo que não está só em Jocion, mas que o famoso Yu Sun-Shin é seu paciente. Logo, ele olha com espanto e pergunta o que é isso enquanto olha para a perna de Sun-Shin. Yon e Do-Seok olham com espanto para isso e Hayuki fica preocupado com a condição do homem ferido, notando que seu estado é muito grave, bem mais do que ele imaginava. Ele percebe que a cirurgia é inevitável e precisa se realizar o quanto antes. Sun-Shin, que parece estar acostumado com ferimentos, tenta minimizar a gravidade, dizendo que já foi ferido antes, mas que sempre foi tratado facilmente. Ele pergunta a Hayuki sobre a condição atual e Hayuki responde de maneira firme que já é um milagre ele ter conseguido chegar andando até ali. Ele explica que a tíbia do homem está quebrada e desalinhada, além de informar que os vasos sanguíneos internos estão danificados e as pernas estão inchadas. Ele explica que precisará cortar a perna com uma faca para drenar o sangue, amarrar os vasos sanguíneos e realinhar o osso. O homem, com confiança, apenas pede para Hayuki fazer o que achar melhor. Quando Hayuki menciona o uso de uma faca, o homem o tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Ele então revela que decidiu seguir o caminho de um artista marcial. Portanto, está pronto para isso. Nisso, Hayuki reflete sobre a coragem do homem. Ele se impressiona com a decisão firme de seguir esse caminho, mesmo depois de ter sido informado sobre a gravidade de sua condição. Ele considera Sunshin um homem admirável. Hayuki está tenso e pensa que, apesar de ser um gênio, as condições para a cirurgia são muito ruins. Ele sabe que a dificuldade da operação é extremamente alta, mas não tem escolha, pois se não fizer nada, a perna começará a apodrecer e o paciente morrerá. Ele se dá conta de que, se não fizer algo logo, Sunshin vai morrer. Nisso, o protagonista decide que vai começar a cirurgia imediatamente. Na sala de cirurgia, Hayuki já está preparado com sua equipe ao lado. Ele segura uma serinha e comenta que, embora o narcótico não seja o suficiente para uma cirurgia desse porte, ainda é um analgésico eficaz. Ele injeta o narcótico, afirmando que é melhor do que nada. Vemos Sunshin começando a sentir os efeitos da medicação. Hayuki, aliviado, percebe que o efeito está funcionando e que tudo parece estar no caminho certo para a cirurgia. Hayuki, já com a roupa cirúrgica e com foco total na operação, instrui Dol Seoki a seguir suas ordens de agora em diante e pede a Ion para ajudar ao lado. O protagonista então pega o bisturi e inicia o corte na perna do paciente, enquanto Ion, ao assistir a cena, se surpreende ao ver que Hayuki usou uma faca pequena para fazer o corte. O sangue começa a escorrer, mas o protagonista diz para que não se assustem, explicando que é apenas o sangue acumulado. No entanto, ele percebe que o sangramento é intenso e precisa agir rápido. Ele reflete que, se fosse uma artéria, o paciente já teria morrido, então acredita que o problema seja nas veias tibiais posteriores. Hayuki logo solicita que Dol Seoki lhe entregue linha e tesoura, enquanto instrui para puxar algo com uma das mãos. Hayuki reflete que, se estivessem em uma sala de operações adequada, já teria terminado o procedimento. No entanto, nas condições atuais, precisaria reparar cada veia individualmente, o que tornava tudo muito mais demorado. Mesmo assim, ele diz a si mesmo que ainda era uma tarefa simples para ele. Com firmeza, ele prosseguiu com a cirurgia e depois de um momento o sangramento finalmente cessou. E Dol Seoki, impressionado, exclamou que o sangramento havia parado. Hayuki então olhou para Dol Seoki e disse para ele parar de se distrair e segurar firme, pois precisava realinhar o osso imediatamente. Dol Seoki questiona em sua mente onde Hayuki tinha aprendido essas habilidades médicas tão impressionantes. Mas, sem hesitar, responde prontamente, sim, jovem mestre. Nisso, Hayuki instrui Dol Seoki a virar a perna do paciente um pouco mais para a direita e Sun Shin suando começa a abrir o olho. Depois de reposicionar o osso corretamente, ele começou a se preparar para usar uma placa metálica. Olhando para isso, Dol Seoki pergunta o que é e Hayuki responde que aquilo vai consertar o osso quebrado. Ele não sabe por que a ferramenta estava na bolsa de visitas, mas agora isso não importa. O mais importante é salvar Sun Shin. Hayuki então diz com firmeza a Dol Seoki para segurar firme e terminar logo o procedimento. Ele segura a ferramenta com força e começa a girá-la. Ele comenta que o osso está muito duro, dificultando o processo, e pensa sobre como a medicina moderna poderia resolver isso facilmente com algumas perfurações. O protagonista observa preocupado Sun Shin deitado no chão e percebe que ele está suportando a dor extrema de cortar a carne e raspar o osso sem soltar um único som, o que o impressiona. Hayuki continua a dizer que por mais difícil que seja, é ainda pior para Sun Shin, então todos precisam parar de reclamar. Ele pede paciência, pois estão quase terminando a cirurgia. Ele mantém o foco enquanto gira uma ferramenta com força. Ele olha em choque para Sun Shin ao ver suando muito e vemos bandagens com sangue ao lado. Hayuki avisa que finalmente acabou e nos é mostrado o corte costurado. Hayuki, satisfeito, declara A cirurgia foi um grande sucesso. Nisso, ele começa a apagar quando diz que conseguiu tratar Sun Shin. Sun Shin, pensativo, afirma que está sentindo menos dor do que esperava e ao notar o protagonista desmaiado, pergunta se ele está bem. Vemos que Hayuki realmente caiu no sono e o grupo apenas o observou, enquanto Sun Shin agradecia pelo tratamento. Ao amanhecer, Hayuki se levanta espantado perguntando da perna de Sun Shin e ao ir para fora, Ion chama por ele, o chamando de jovem mestre. Hayuki começa a se lembrar do que aconteceu, sentindo-se envergonhado por ter desmaiado durante a cirurgia, algo que ele, como um professor respeitado, não esperava que acontecesse. O sentimento de vergonha toma conta dele, já que sua reputação como professor foi um pouco abalada pelo incidente. Logo, Dol Seok avisa sobre um problema urgente que surgiu, ao que Hayuki se pergunta o que está acontecendo agora, ainda mais tão cedo pela manhã. Logo, ele vê Sun Shin treinando e Dol Seok visivelmente preocupado. Comenta sobre como o homem está treinando desde o amanhecer, sem dar ouvidos a qualquer tentativa de ser parado. Ele tem receio de que o ferimento dele possa se abrir devido ao esforço. Hayuki se vira e comenta que pensou que algo ruim havia acontecido e que não é possível parar Sun Shin, mencionando que Sun Shin considera sua causa mais importante do que sua própria vida. O protagonista reflete que se alguém como Sun Shin fosse aconselhado a parar e descansar, ele provavelmente deixaria o hospital antes mesmo que o tratamento estivesse concluído. Diante dessa situação, Dol Seok questiona se deveria apenas deixá-lo continuar, ao que Hayuki responde que não, pois isso seria um absurdo. Não fazia sentido tentar mudar a mente de Sun Shin. O foco devia ser em mudar a situação em si. Hayuki diz que eles precisam agir de maneira mais agressiva e vemos pedaços de frango na mesa. O frango brilha na frente de Sun Shin e ele pergunta o que é isso. Hayuki aponta o frango dourado para ele e diz que isso é frango frito. O guerreiro morde um pedaço e fica em choque ao descobrir que isso é muito bom. Hayuki explica que o alimento contém proteínas, que ele chama de poder. Ele tenta justificar que isso fortalecerá o corpo, mas ressalta que para alcançar esse efeito, a pessoa precisa seguir suas orientações e se mover apenas conforme ele recomendar. Sun Shin, confuso e com frustração, pergunta se Hayuki realmente está falando sério. Hayuki comendo o frango responde que é médico e em seguida a cena muda para fora, onde vemos o protagonista na frente do homem e Do Seok pensa que Hayuki não ouviu nada do que foi dito anteriormente. Ele menciona que Sun Shin está descansando, mas pensa que talvez isso faça parte do treinamento. olhando para seu mestre ele se pergunta o que ele fez para persuadi-lo. Hayuki dá um sorriso dizendo que o tratamento funcionou bem e como esperado ele se considera um gênio por ter conseguido fazer com que Sun Shin continuasse com sua resistência. Ele então concluiu que no ritmo em que estão indo Sun Shin poderá continuar na guerra assim como fez no passado histórico. Ansioso, Hayuki menciona que se isso continuar ele também poderá ver o famoso navio tartaruga o navio que faz parte das grandes batalhas da história. No entanto, algo o preocupa repentinamente e ele pensa sobre a guerra em Jin que está prestes a acontecer. Nisso, ele vai atrás de Ian e pergunta a ela se descobriu o que ele havia pedido antes. Ian responde que está perguntando por aí, mas ninguém parece saber nada sobre a Coreia do Sul. Hayuki pensa sobre o futuro incerto, pois não sabe quando ou como voltará para casa, o que o deixa nervoso ao ponto de temer morrer ali antes mesmo de viver melhor. Ele questiona o que deve fazer, ponderando se deve começar a se preocupar antes que a guerra realmente comece, já antecipando a necessidade de tomar alguma atitude antes do caos se instalar. O protagonista reflete que, como Yi Sun-Shin ainda é jovem, ainda há tempo para ele agir. Ele considera que, se começar a se preparar agora, pode fazer as coisas se tornarem mais favoráveis no futuro, porém, ele se questiona sobre suas limitações. o mais competente que seja como médico, ele se pergunta como poderá lidar com uma guerra tão grande sozinho. Logo, Hayuki se vira ao ouvir alguém dizer para apenas confiar nele. Ele vê dois homens e se pergunta se é o seu pai de Jocion. Em seguida, seu pai pergunta por que Hayuki parece ter visto um fantasma. O protagonista sorriza em jeito enquanto pensa que seu pai na Coreia do Sul faleceu e por isso ele parece um fantasma para ele. Nisso, ele pergunta o que o traz aqui. Seung-Mon diz que está tudo bem e que eles deveriam voltar, ao que o homem barbudo pede para ele parar de ser teimoso. O pai do protagonista reconhece que seu filho pode parecer insuficiente, mas ele diz que a filha dele está muito doente e precisa ser tratada imediatamente. Ele continua elogiando Hayuki como o melhor médico de Suon e garantindo que ele pode confiar nele. Hayuki surpreso reflete sobre o fato de seu pai ter trazido um paciente, mas logo se questiona surpreso se o pai finalmente o reconheceu como médico. Nisso, o protagonista se aproxima do homem, dizendo de forma confiante que é um médico muito habilidoso e que pode confiar nele. Seung-mon comenta que já que é isso que todo mundo diz, então aceita o favor. Hayuki e seus subordinados seguem Seung-mon e ao ver uma casa de aparência simples pensam que era incomum para um professor ou nobre viver em um lugar tão modesto. Enquanto isso, Hayuki observa Seung-mon com atenção, percebendo que o homem parecia teimoso e exigente em suas ações, mas ao mesmo tempo notava que ele não parecia se importar com riqueza e status. Seung-mon com um graveto fazia uma linha reta e ao sentar dizia ao médico que ele podia começar a tratar sua filha a partir daqui. Hayuki questiona onde está a paciente e Seung-mon aponta para uma casa próxima, informa que ela está lá dentro e que responderia se falassem com ela. Hayuki fica perplexo ao ser pedido para tratar uma paciente que ele sequer tenha visto. Seung-mon mantém os olhos fechados e então explode em frustração, questionando como seria possível um homem e uma mulher se encontrassem cara a cara para uma consulta. Hayuki em choque pensa que ele não consegue acreditar que Seung-mon ainda se prende a valores tão tradicionais e antiquados, referindo-se a ele como um conservador de sangue puro no estilo Jocion. O protagonista confuso questiona como ele poderia tratar alguém sem sequer ver a pessoa, enquanto lamenta internamente o fato de não poder simplesmente desistir, já que Seung-mon é um convidado de seu pai. Hayuki sente algo e Ion e Do-Seok começam a perceber um cheiro estranho. Ion cobre o nariz e Hayuki olha para o cômodo que está vindo este cheiro. Em seguida, o protagonista caminha para o cômodo, mas Seung-mon ou para. Hayuki irritado pensa que aquele homem estava realmente testando sua paciência. Ele se pergunta se deveria simplesmente empurrá-lo para o lado e seguir em frente, mas logo refletiu lembrando que Seung-mon era um convidado de seu pai. Ele sabia que se cometesse algum erro, estaria em apuros, então decidiu focar no que podia fazer naquele momento. Nisso, Hayuki se aproximou e afirmou que era um médico, pedindo permissão para fazer algumas perguntas. Seung-mon, mesmo irritado, concedeu permissão para que ele prosseguisse. Hayuki observando os sintomas da paciente, notou que sua boca estava seca e que ela parecia ter febre alta. Ele começou suas perguntas, tentando obter mais informações sobre a condição dela, questionando quando ela começou a se sentir doente e onde seria o local onde ela sentia mais dor. A paciente respondeu que estava doente havia cerca de 10 dias e que a dor estava concentrada em sua perna direita. Hayuki ficou surpreso com a duração da doença, pensando que 10 dias era um período considerável para uma doença. Hayuki continuou perguntando se algo especial havia acontecido no dia em que a paciente começou a se sentir mal ou no dia anterior. A mulher, pensativa, mencionou que lembrava de ter pisado em algo, mas não parecia ter certeza do que isso poderia ter causado. Ela explicou que tinha sangrado um pouco após pisar em algo, mas o sangramento parou rapidamente, por isso ela não pensou muito sobre o ocorrido. Ao ouvir isso, Hayuki refletiu sobre as possíveis causas da doença, ponderando se poderia ser tétano ou celulite. Convicto de sua suspeita, Hayuki afirmou que se fosse uma dessas condições, ela poderia ser tratada em poucos dias. Ele então compartilhou sua avaliação com Seung-moon e o homem questionava se isso era realmente verdade, ao que Hayuki, com um sorriso, confirmou que a doença não parecia ser algo grave. Hayuki entregou o remédio para o pai da garota e disse que ela se sentiria melhor rapidamente após tomar a medicação. Seung-moon, com um sorriso no rosto, elogiou a habilidade de Hayuki, agradecendo-o de coração, e comentou que ele realmente era tão bom quanto os rumores diziam. Hayuki, sorridente, respondeu que, como Seung-moon era um convidado de seu pai, ele precisava fazer pelo menos isso. Ele se despediu gentilmente, prometendo que se veriam em uma próxima oportunidade. Enquanto Hayuki se afastava, Seung-moon o observava partir, expressando sua gratidão. Dao Seok, confuso, pergunta a Hayuki se o que ele disse realmente era verdade. Hayuki questiona o que Dao Seok queria dizer e ele responde que o protagonista tratou a paciente sem sequer vê-la. Ele comenta que o cheiro era forte, como algo podre, e que a situação parecia séria demais para ser tratada de forma tão leve. Hayuki pergunta se ele acha que é possível tratá-la assim e explica que acalmou Seung-moon e os outros por enquanto, mas revela seu plano de tratar a paciente secretamente naquela noite, sem que ninguém soubesse. A noite cai e Hayuki se esgueira pelas sombras, se aproximando da casa da paciente com seus subordinados. Eles se escondem atrás de uma mureta e Hayuki começa a observar o local. Ele nota que todas as luzes estavam apagadas e Dao Seok mostrava preocupação, pedindo para que eles voltassem antes que fossem mal interpretados por estarem ali aquela hora. Hayuki respondia que a condição da paciente era séria e que Dao Seok também havia sentido o cheiro de algo apodrecendo. Porém, Dao Seok apontava que esse não era o único problema. Ele explica que conhecendo o professor e seus valores antiquados, a filha dele reagiria mal a qualquer tentativa de tratamento de um homem. Ela certamente recusaria ser tratada por um homem e que complicaria a situação. Já esperando isso, Hayuki revela que trouxe Ion para realizar o procedimento. Ele planeja apenas orientar Ion durante a cirurgia, permitindo que ela lidasse diretamente com a paciente, pois sabia que, dessa forma, não haveria resistência. Ion, surpresa com a ideia, pergunta o que ele quer dizer com isso, ao que Hayuki explica que ele estará guiando, então não será difícil para ela. Ele afirma que todos ali precisam aprender o trabalho de um médico, o que os deixa surpresos. O jovem mestre pensa que antes que a guerra comece, ele precisa treinar o máximo de médicos que conseguir. Ele se volta para Ion e anuncia que ela será responsável pela cirurgia. Assustada, Ion questiona o que ele quer dizer com aquilo. O jovem mestre, no entanto, continua firme, explicando que ele estará ao lado, auxiliando-a, ele reforça que além dela, todos precisam começar a aprender a função de médicos, já que o tempo é limitado. O protagonista pensa que deve ao menos treinar mais um médico até que a guerra comece. Logo em seguida, Ion dá um salto e aterriza de uma forma bem habilidosa, fazendo o protagonista notar que ela é bem ágil. Ele reflete que se cometer um erro, ela será capaz de quebrar todos os ossos do seu corpo. Em seguida, ele dá ordens para o outro rapaz ficar e observar, explicando que apenas ele e Ion seguirão em frente a partir daquele ponto. Dao Seok responde que entendeu e que eles devem ir rapidamente. Yuki se esgueira na porta e abre cuidadosamente. Ao entrar devagar, nota que tem diversos livros e desenhos. Ele comenta mentalmente sobre o quão refinados são os hobbies da filha de uma família nobre. De repente, a garota pergunta se ele veio e comenta que sabia que ele voltaria, já que o remédio que ele lhe deu não funcionou. A jovem, embora debilitada, explica que, apesar de sua aparência, ela ainda é filha de um nobre. Ela pede que ele vá embora, explicando que não pode receber tratamento de um homem estranho tão tarde da noite, mesmo que ele seja um médico. Yuki sorri e reflete que ela sabia que ele estaria ali. Ele compara a forma rápida de raciocinar da jovem com a de seu pai teimoso, achando a situação curiosa. O médico pensa que desistir de um paciente não é uma opção para ele. Ele sugere uma solução, perguntando à garota se pode fazer o tratamento sem a tocar. Ela não entende o que ele quis dizer e Hayuki então esclarece que ele apenas dará as instruções, enquanto a médica que o acompanha será a responsável por tratá-la. Mesmo assim, a garota expressa sua preocupação, lembrando que, se seu pai descobrisse, poderia trazer problemas sérios. O protagonista responde com seriedade que ela não está em condições de se preocupar com essas coisas, dando a entender que a saúde dela deveria ser a prioridade no momento. Ele destaca que, se o tratamento não for realizado, a situação pode se agravar a ponto de ela perder o pé. Nisso, a garota fica em silêncio e logo diz que entende. Hayuki fica aliviado, observando que eles finalmente superaram o primeiro obstáculo em direção ao tratamento. O médico, junto de sua assistente, analisam a perna da jovem e Hayuki menciona que a condição dela é realmente séria. observando o estado da perna que também está bastante inflamada. Logo após, o protagonista dá instruções sobre os instrumentos que eles precisam para começar, pedindo uma pinça e outros itens. Ao perceber uma pequena confusão, ele fica surpreso com a reação do outro, que não entende o que ele quer dizer com o mosquito, mas logo que ele corrige e explica que se refere a tesouras e pinças que estão precisando. O médico dá a próxima instrução, dizendo para perfurar a ferida na sola do pé da paciente. Eon pergunta como pode perfurar uma ferida fechada, expressando sua preocupação com a dor que isso causaria e achando a ideia cruel. Hayuki fica pensativo ao ouvir isso e reflete que tem que ensinar a ela a ser uma médica, portanto deve ensiná-la. Ele se pergunta onde e como deve ensiná-la, pensando se existe alguma forma de ensiná-la de maneira mais rápida. Hayuki começa a pensar ao lado da paciente e explica que, embora a ferida seja pequena, o pé da paciente está bastante inchado, sugerindo que ela foi infectada após ter pisado em algo. Ele comenta para a garota que acha que a causa da ferida foi incorporada no pé. Hayuki explica que, para resolver o problema, será necessário abrir a ferida para encontrar a causa. O protagonista avisa a Ion que deve apenas fazer o que for ordenado por enquanto e que mais detalhes seriam dados depois. Ao ouvir isso, Ion concorda nervosa. Ela segura um pau de tesouras tremendo e logo começa o procedimento. Hayuki, observando o progresso, a incentiva, dizendo que ela está indo bem e que deve cortar mais. A paciente começa a sentir dor e Ion exclama que sentiu algo duro dentro da ferida. Hayuki observa com atenção e confirma que algo realmente estava preso na ferida. Ele a instrui a continuar, pedindo que use as pinças para retirar o objeto. Ion remove o objeto metálico e Hayuki elogia o trabalho de Ion e dá mais instruções, pedindo que ela prossiga limpando as feridas ao redor. Ele entrega um pano úmido e a orienta a garantir que tudo esteja limpo. Hayuki pensa que isso será doloroso e Ion começa a limpar os ferimentos. A garota sente muita dor e começa a gemer. De repente, Seung Moon acorda e se levanta olhando para o lado desconfiado. Hayuki tenta tranquilizar a pessoa ferida, perguntando se doeu e assegurando que estão quase terminando o tratamento. No entanto, a garota diz que eles não têm mais tempo e alerta que seu pai tem um sono leve, insinuando que ele deve ter escutado os gritos anteriores. O pai aparece, caminhando em direção ao local, enquanto Hayuki reage alarmado ao pensar que, se fossem pegos, haveria uma grande confusão. Hayuki, preocupado com as consequências, pensa que, enquanto ele puder suportar o que quer que aconteça, teme que Ion seja duramente punida. Ion continua com o procedimento e coloca o pano sujo no chão. Hayuki menciona que ela está indo bem e que tudo o que deve fazer é aplicar algo sobre o ferimento, ao que Ion entende. Eles ficam em choque ao verem o homem se aproximando da casa. Song Mun se pergunta por que a luz acesa aquela hora. Ele entra e avisa a sua filha que é ele quem está entrando. Dentro do quarto, vemos que o protagonista e Ion não estão mais ali e a garota pergunta se há algum problema. Song Mun fala que foi até ali porque escutou algo e a garota responde que não conseguiu dormir por causa da dor. O pai da jovem comenta que nem mesmo Kang Hayuki conseguiu tratá-la, expressando frustração por ser um pai que se sente incompetente e incapaz de fazer algo pela filha. A garota o interrompe e diz não pai. Em seguida, ela sorri levemente e afirma que está muito melhor graças à ajuda de Hayuki. Nisso, a cena muda para Hayuki, Ion e Do-Seok, correndo apressadamente durante a noite. Enquanto correm, Hayuki olha para Ion e comenta que ela parece ter jeito para aquilo. Ion sorri, um pouco envergonhada e agradece, dizendo que tudo só aconteceu graças a ele. Hayuki e Ion batem as mãos e ele diz que eles devem continuar se dando bem no futuro. Ao amanhecer, Hayuki está tentando dormir, mas um barulho incomoda, fazendo-se levantar irritado reclamando do mosquito que está atomantando-o. Ele comenta que está mais preocupado com a possibilidade de adoecer e morrer por causa do mosquito do que com a própria guerra. Sua frustração aumenta enquanto grita que vai matar o mosquito, tentando o pegar no ar. Ele ainda xinga o mosquito, prometendo destruí-lo antes que possa se reproduzir. Ele quase pega o mosquito, mas o inseto zoa de sua cara o chamando de idiota. Hayuki chama o mosquito de bastardo com os dentes cerrados, muito furioso. Logo, Ion aparece na porta e pergunta se algo está errado, ao que o protagonista responde desesperado, pedindo a ajuda de Ion para capturar o mosquito. Quando o mosquito finalmente pousa no rosto do homem, Ion se prepara para agir e dá um tapão no rosto do protagonista. Um tempo se passa e Do-Seok avisa que está na hora de ir à casa do ancião Shang-Kwon. Do-Seok fica confuso ao ver o jovem mestre quieto e ao se aproximar percebe o rosto de Hayuki inchado e pergunta o que aconteceu. Hayuki, tentando disfarçar a situação, responde que foi picado por um mosquito. Eles chegam até a casa de Shang e Hayuki, acompanhado por Ion e Do-Seok. Cumprimenta educadamente o ancião, com um grande sorriso no rosto, o saúda com entusiasmo, chamando-o de benfeitor e expressa alegria ao revê-lo. Hayuki pergunta como o ancião está e ele responde que está muito bem. Logo, o homem aperta a mão do protagonista e Hayuki fica confuso com isso. Shang-Kwon agradece Hayuki com sinceridade, dizendo que graças a ele sua filha melhorou muito. Ele repete o quanto está agradecido pela ajuda, demonstrando grande alívio e gratidão. Hayuki, um pouco sem jeito, responde pedindo para que não mencione o favor, pensando que, apesar de ter julgado Shang-Kwon como um homem desesperado, percebe agora o quanto ele realmente se importava com sua filha. Shang-Kwon afirma que jamais esquecerá o favor e que entrará em contato com Hayuki em breve. Ele se despede, dizendo que deixará a filha aos cuidados de Hayuki, enquanto se afasta. Intrigado, Hayuki pergunta para onde Shang-Kwon está indo e Do-Seok responde que ele irá para a escola confucionista por alguns meses. Hayuki, em um tom mais descontraído, comenta que Shang-Kwon costumava não deixá-lo se aproximar da filha, mas que agora confia nele completamente. Ele ri de leve, dizendo que qualquer um que recebesse o tratamento que ele ofereceu agiria da mesma maneira. De repente, Hayuki é surpreendido por alguém que o chama. Ele se vira e vê a jovem, com o rosto no rosto. Explica que não pôde cumprimentá-lo devidamente antes. Ela se apresenta de forma humilde, dizendo que se chama Yuju. E este vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Assistam também o vídeo que está na tela agora, é muito bom também. Sentem o dedo no like, se inscrevam e até o próximo vídeo.